Rapaziada do céu! Aconteceu um acidente e agora eu tô cremo! Mano do céu! Mano! Pega aí! Mano! Vou pegar a sua reação, viada! Eu nem mostrei ainda, viada! Nem mostrei ainda! Mano do céu! O que você fez que fez isso? O que aconteceu aqui? Juro! Olha lá o pneu lá! Pega o pneu lá! Filado do céu! Eu não sei o que aconteceu! Eu tava andando! Os moleque vai fazer uma gravação em outra cidade! Ah! Eu achei que era de um caminhão! Não! Você sentiu? Eu não senti nada! Pô, o carro veio assim, ó! Eu não vi! Eita porra! Falei, mano, escapou o pneu! Escapou o pneu! Mano, juro! Olha isso, gente! Mano! Quase que capotou! Vai mais pra frente! Por favor! Vai mais pra frente! Nossa, mano! Olha! Virou até dos avessos, viada! Olha isso, rapaziada! Vamo levar o pneu! Vamo levar o pneu! Vamo levar o pneu! Tá quente? É, não! Eu vou levar o pneu pra não ficar na estrada, mano! Porque isso aqui faz um acidente! E mostrar pros moleque também! Quer que eu pegue? Criado do céu! Eu não sei como que aconteceu isso, mano! Eu não sei como que aconteceu isso! Rapaz! Mano! Foi livre a mente de Deus, mano! Sabe o que que é? Bota ali, ó! Bota ali na rua ali onde o moleque tá ali na frente! Pode pôr na rua! É, Léo! Que roda tá assim! É, Léo! Sério? Não tem nada atrás! O lado de cá tava baixinho assim! O outro lado tava levantando! Será que é porque nós rodamos com ele murcho? É, Léo! Não! Graças a Deus! Verdade! Se não fosse o radar também nós iria tá correndo um monte! Tomara! Ó, é verdade! Gente do céu! Ô, graças a Deus! Um livre a mente de Deus! Obrigado, Deus! Mais uma viagem que... Não acontece nada em nossas vidas! São bens materiais! Né? Mano do céu! Ô, na hora que jogou o carro, mano! Vem aqui! Pum! Mano, gelei! Comecei a pre-água... Aí eu buzinei... Você já viu? Lá? Eu buzinei, buzinei... Ô, o pneu até podou o carro, o pneu! O pneu passou, o pinte do carro assim, mas freou e jogou pra passamento, mano! Ia! Que medo mesmo! É! Não vamos deixar nós que não falamos os dentes! Que medo! E agora? É, agora... Nós tá trocando ali, nós tá trocando! Ah, tem fete? Não, tem fete! É, tem fete! Mas eu acho que não dá pra se desviar aqui, tá? Tá! Então eu acho que não dá de fete não! Vamos! Olha! Olha o que aconteceu! Ah, esse bagulho eu sei tirando! Olha! Tem que deixar o carro no reto! O carro tá tudo lá de lado! Olha! Olha! Tem que estar no reto, tá? O que é? É, mas tem problema isso agora! Ela não vai tomar! Deixa eu levantar um pouquinho aqui lá pra... Ô! Mano do céu! Olha! Se... Pneu passando! Pneu apontou! Passou o carro! Pneu apontou! Passou, ele veio... Aí eu acelerei, falei mano... Pneu da vindo em mim, por isso que eu demorei pra parar! Se pega um... Se pega um carro e acaba para ficar esse pneu... Pneu passou muito alto! Pneu apontou o carro, velho! Nossa, mano! Ô! Eu não sei como que não... Mano, esse aqui é feito, olha lá! Eu acho que ele ainda tava com pouco um pouco, mano! Pouco murcho aí, na curva foi comendo! A curva foi comendo e aí ele descolou... Ele cortou o pneu inteirinho! Vinha, você acredita que não pegou a roda? E agora? Não, tá preso. Dá pra você andar assim. Ah, dava. Porra, na hora que soltou o pneu, mano, vê assim. Mole. Ah, só tava dirigindo com uma roda. Tava de três rodas no chão, velho. Pô, a sorte foi o radar, vinha. Sempre foi Deus. Sim. Põe a chave agora e puxa. Ó o Dani chegando aí. Rapaz do céu. Eu vou ligar pro cara aqui. Pera aí. Nossa, mano. O Elton falou que é pra guardar pra fazer coxa pras égua dele. Viu, Sog? Ah, eu vivi de novo, mano. E o susto? Mano, foi Deus, velho. Pô, nasceu de novo, velho. Tá louco, velho. Caralho. Eu ainda falei, nossa, mano, ele tá indo legal, mano. Mano, a roda passou o carro. É. Nós viu só a roda. Se minha mãe ver esse vídeo, ela vai matar. Eu assustei quando você falou. Aí eu tirando o dedo lá atrás. Tira, tira essa ponta, ô Gabi. Que é a porragem. Eu achei que era da caminhonete. Falei, mano. Tira a ponta da porragem. Sério? Tá atropelando, né? Aí eu na hora olhei e falei, mano, deu merda. Eu achei que era caminhonete. Galera, esse aqui... Você perdeu o controle na hora. Não. Eu senti, mano. Eu senti que saiu. Falei, vum. Saiu. Aí eu comecei a frear. No que eu freiei, a roda foi assim. Passou o carro. Contrapassou. Mano, o que que aconteceu? Conseguiu? É, conseguiu. Não? Ô, Gui. É o seu golpe. Tem chave de roda, hein? Então. É 19 esse aí? Ah, eu tava tentando ligar pro cara, mas não consegui. Já deu, já deu. Deu certo, já. Deu certo, já. É, esse aqui é o... O saco dele, né? Mano, de verdade. Deixa eu pegar vocês aqui. Gente, olha. Eu não sei nem o que falar, mano. Porque no início eu falei, nossa, começa a gravar que sai o pneu. Mas na hora que eu vi o estrago, o livramento que deu aqui agora... Galerinha, vocês não querem ficar ali, não? É mesmo? Ficar menos pessoas na rua? É, ó. Oi. Obrigado, gente. Obrigado que você me viu. Obrigado. Não, 5 minutos atrás, se a gente tivesse saído, já era, mano. Já era, já era. Mano, aqui freando eu tava uns 80. Porque... Mano, olha o radar ali, rapaziada. O radar salvou. Eu vi o radar e falei, ah, vou dar uma freadinha a mais. Aí freou, o pneu passou. Freou, o pneu passou. Ele pegou em mim. O pneu tomou mudo. É, mano. O pneu tá no radar. O pneu tomou mudo. Ô, de verdade. Na hora que eu freiei e o pneu passou e você tava na minha frente, eu buzinei. Eu parei. Mas eu achei que você demorou pra me encostar. Eu falei, será que tá sem controle? Eu parei. E eu fui, tipo, indo devagarzinho. Tá vendo o pneu? Sim. Olha aqui o que aconteceu. Ó, esse pózinho quer dizer que tava comendo as bordas. Eu devia ter enchido pro... Mano. Não, mas eu não consigo trocar. Ainda bem que você tá... Mano, o importante é que você tá vivo. Você tá bem. É. Tem material e nós compramos de novo, velho. Não, com certeza. Relaxa. Não, o pneu que se... Mano, o mais importante é que não ter acontecido nada. É um acidente. Amém. Bate, rapaziada. Tô com cês, mano. Mano, não era minha hora, mano. Falar uma coisa pra você. Amém. É, gente. Já colocamos lá o trianglin lá. O menino tá lá. Valeu, nego. Tá num... Ocorreu um outro acidente, né? Aí, ó. Cheiro na roda. Isso tá quente agora, hein? Nossa. O viado deu um gelo no meu coração. Eu falei, meu Deus. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Achei que você tinha enfiado o carro aqui na... Não tem que saber mais, hein? Não sei, velho. A caixa não... Deixa eu ver. E aí? É, velho. Rolado, ó. Ô, mas se não fosse essa perada aqui, ia pegar o liso no chão e ia jogar lá na muleta, E escorregar, né? Olha a cara do Gui. Filhão, ontem eu peguei seu carro. Calma, ó. E eu tava acelerando. E eu freiei. Mano, o carro ali deu uma puxada tão violenta pra esse mesmo. Parece que o pneu tava muito... E eu falei assim, nossa, mano. Que estranho, mano. Eu procurei uma coisa hoje. E hoje estourou o mesmo pneu, mano. Eu acho que tava murcho o pneu. É que eu tinha acabado de voltar de viagem. Aí... Eu voltei de viagem e peguei já o carro. Nem vi se o pneu tava cheio ou murcho. É verdade, você não sente menos ainda, sabia? É? Quando é hidráulica, esse bagulho tá meio murcho e a elétrica compensa. Ai, mano. É demais ali, ó. Agora é só trocar a cueca aí e voltar. É. Quem dava no carro comigo já trocou a cueca? Já troquei, já. Ainda bem que eu caguei a gente. Ainda bem que o bigodinho tá lá sem cansar o braço. Valeu, bigode! Aí sim. Ó, escrito brabo lá, ó. Você é bobo, hein? É, joga no porta-malas. A gente não vai deixar o pneu aqui na rua pra... Né? Porque o pneu... Esse pneu pode causar mais acidente. Passar uma moto aqui. É, não. Já era. Mano, olha isso, mano. Olha isso, véi. Ô, nego, obrigado, mano. É nóis? Que isso? Tá louco? Segurança é nossa em primeiro lugar, né? É isso. Estamos. Graças a Deus. Amém. Só o susto, mano. É nóis. Amém. Fechou, nego. Obrigado por ter trocado, mano. Bora. 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 Mano. Se mancar. É Deus, véi. É Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Boquinha trocou aqui. Zero bala. Obrigado, Deus. Mano, agora vamos sair. Amém. Porque... Se você fosse na curva, nós tínhamos riso, véi. Bora lá, rapaziada. Mano, graças a Deus. Porra. Rapaz, os carros pra chutar daqui, hein? Amém. Amém, meu senhor. Obrigado, pai. Meu Deus do céu. Tá todo mundo bem, né? Todo mundo bem. Mas todo mundo sinto aí, pelo amor de Deus. Todo mundo sinto. Ai, mano. Agora até onde a gente vai chegar lá tem que ir devagarzinho por causa do pneu fininho. Tamo com o estepe. Ainda bem que eu já tava com o estepe em dias. Já tá... O estepe tá cheio. E... Tem estepe. Ia tá murcho, não sei a palavra, né? Senão você ia ter que gastar já uns 300 pão de guinja. Ia, mano. A graça a Deus deu tudo certo. Mãe, quando a senhora vê esse vídeo, não passou... Nossa, mano. Mago louco, né? Ah, tudo certo. Isso aí chama acidente, rapaziada. Acontece quando você menos espera. Verdade, acontece. Não dá tempo de nada, né? Não dá tempo de nada, mano. Não dá tempo de nada, mano. Ô, tava dirigindo. Do nada. Eu senti o carro fazendo assim, ó. Blup. Aí eu falei, nossa. Que estranho. Eu comecei a dar uma freadinha. No que eu freiei, o pneu foi embora assim, ó. Passou. Mano, o pneu foi em vino. Aí o Márcio tava bem na minha frente. Eu comecei a cozinhar pra ele assim. Vi, 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 vi. Aí o Márcio, eu acho que ele olhou no retrovisor e viu o pneu. O Dani também viu o pneu no retrovisor. Viu? Viu, viu, viu. Ô, eu pensei que tinha saído a roda toda. Eu também. Ai, eu achei também que era a roda. Aí eu comecei a fazer... Mano, eu falei, se o carro tombar, vai... Mano, eu comecei tipo assim, ó. Ir devagarzinho pra acostamento. Mano, tipo oinha. Porque eu falei, mano, se o carro cair, só ia retoizar tudo. Aí eu encostei. É bem que eu tava bem devagarzinho também. É, mano. Aí na hora que eu encostei, eu já saquei do celular pra começar a gravar pra vocês. Porque, mano, se eu falasse... Ninguém ia precisar. Ninguém ia precisar, mano. Não. Daí eu falei, ah, tô gravando aí, gente. Tô dando licença pra comprar vender ou não. Ainda bem que... Deu tudo certo. Pensa a tudo, mano. É. Quero agradecer a todo mundo que ajudou, mano. Tanto os inscritos que estão participando do campeonato de Skyline, tá ligado? Mano, de verdade mesmo. Obrigado a todo mundo que ajudou. O Boquinha, o Dani, o Ki, o Capes, enfim, mano. Não sei, o Julinho, o Curirinho. Mano, obrigado de verdade, mano. Todo mundo que voltou e tava ali pra me ajudar. Obrigado de verdade todo mundo, velho. Obrigado, Deus. Agora vamos seguir, rapaziada. E Deus tá com nós, pai. Deus tá com nós. É isso aí. Obrigado, irmão, pelas orações. Peguei, tô vivo, gente. Peguei, rapaziada. Oi. Oi. Deu tudo certo. Bebê que tá do outro lado. Tchau. Parece um... Um magrinho, magrinho. Que livramento, hein, Leo. Graças a Deus. É, rapaziada, tá aqui com você aqui. Não, você tá aqui, bebê. Você tá louco. Tá ligado, né? Que... Mano, foi o livramento, né, cara. Vocês não tem... Vocês não tem base que... Se tivesse a Dani, meu pai... Não. Passou com o Camaro, irmão. Só viu só a roda do outro lado. Sério? Dani, velho. A roda do mano saiu. Certeza que ela... Perdeu a rodinha, Leo. Ei, tipo, tu faz perder a vida, Daniel. Tá louco, olha lá. Livramento. Livramento, pai. Amém. Graças a Deus, tá bem? Feliz. Falou.